Por favor, diga qual o número de inscritos do canal Anchester! Ahn? É de mais de 8 mil! Mais de 8 mil? Isso deve ser um engano! Esse aparelho deve estar quebrado! E aí, pessoal! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo! Bom, galera! Na semana passada, a MagSort liberou acidentalmente a build 16212 para os insiders, ok? Tanto o PC quanto o Mobile. Mobile foi uma outra numeração, se eu não me engano, mas ela liberou tanto uma build para o PC quanto o Mobile acidentalmente. E quando eu digo acidentalmente, é literalmente isso. Ela não queria ter liberado porque essas builds possuem algum problema e elas não estavam prontas para ser utilizadas pelos insiders, ok? E muito menos para o público final, logicamente. Mas nem menos para insiders que deveria ser disponibilizado. Mas aconteceu um erro ali no servidor deles, eles explicaram mais ou menos por cima, não vou entrar em detalhes aqui. Mas o que importa é que acabou saindo acidentalmente para os insiders, beleza? E demorou um pouco para trazer esse vídeo porque eu estava esperando ver se a MagSort iria liberar uma versão otimizada oficialmente, assim, para que seja realmente para insiders, sabe? Porque normalmente quando você faz um vazamento, assim, de uma coisa do tipo, ela normalmente não demora muito para liberar uma nova build, assim, para os usuários normais, ok? Para corrigir o problema que pode ter causado, coisa do tipo, para recompensar os usuários, coisa do tipo. Mas o que acontece é que não saiu nenhuma build até agora, então eu acabei baixando essa atualização em um site de terceiros. Então, mostra que a build não chegou para mim, quando eu ouvi a notícia, a MagSort já tinha solucionado o problema, então nem se eu quisesse, eu teria baixado na minha máquina física, ok? Mas eu provavelmente não iria querer, porque essa vídeo está, porque essa vídeo realmente está cheia de programas, quem tem que ver, quem instalou no mobile, precisou até formatar o celular para poder voltar a utilizar ele. Por isso, sabe que lá que eu falei, lá no último vídeo para vocês, se você quer ser um insider, pensa direitinho antes de entrar, tá bom? Não importa se falta o programa, mas enfim, galera, eu baixei um site de terceiro, acabei instalando uma máquina virtual aqui, como vocês podem ver, tá bom? Não é a minha máquina física, eu instalei uma VM mesmo, só para testar as novidades e mostrar para vocês. Só que, antes de mostrar as novidades, no último vídeo de build que eu trouxe para vocês, da build 16199, teve duas coisinhas que eu não mostrei para vocês, então eu vou aproveitar aqui só para mostrar rapidinho elas aqui nesse vídeo, ok? A primeira delas, se você vir aqui no botão direito, no meu iniciar, na barra de tarefas, vindo aqui em configurações da barra de tarefas, a gente tem duas novas opções aqui embaixo, que eu não tinha percebido. Uma é Show Shoulder Taps e outra é Play Sound When Shoulder Taps Has Arrived, ok? Isso aqui são configurações daqueles emojis que eu mostrei para você no vídeo anterior, que está aparecendo agora na My People Bar, beleza? Esse do meio aqui, ele vai habilitar, vai permitir que os emojis apareçam, então caso você não queira ver as animações mais aqui, só você desabilitar esse botão no meio, ok? E outra aqui, a terceira, só para desabilitar o som quando a notificação chegar, quando o emoji aparecer aqui para vocês, beleza? A TV pediu a gente perguntando nos comentários se tinha como desabilitar o som ou não, porque era um som realmente bem estimativo, então às vezes ficava muito frequente, poderia acabar incomodando. Mas você pode vir aqui e desativar o som e aí só vai aparecer apenas a animação, então você já resolve um problema aí que vocês acabaram perguntando para mim, beleza? E outra coisa que eu quis mostrar para vocês, na verdade que eu até mostrei, mas eu passei a informação errada para vocês, é naquela parte de compartilhar, naquela nova tela de compartilhamento, falei para vocês que aqui na parte de contatos, no e-mail só aparecem os contatos frequentes, não tinha como você selecionar os outros contatos, mas tem sim, tem esse botãozinho que está até bem escondidinho, por isso que eu não tinha olhado, Mas clicando aqui em mais pessoas, aí sim você consegue selecionar qualquer um dos seus contatos para você enviar o arquivo que você quer compartilhar com ele, ou o screenshot, coisas tipo, qualquer coisa aí semelhante que você quer enviar para os seus contatos, beleza? São essas duas coisas aí que eu falei no vídeo, que eu não mostrei no vídeo anterior, beleza? Agora vamos lá, as novidades da build 16212, não teve muita novidade aqui, são bem poucas mesmo, e a maioria delas nem funciona, mas já dá para você sentir um gostinho do que está vindo por aí, beleza? Aqui no municiário, primeiramente, lógico, tem esse balãozinho aqui, isso aqui é uma marca d'água interna da Microsoft, no último vídeo de vazamento, eu já mostrei para vocês, naquela build era uma xícara, agora eles mudaram para um balãozinho, Isso aqui é só uma marca d'água mesmo, para identificar que é uma build interna, ok? Que não é um build que deve ser disponibilizado para usuários comuns, nem mesmo que ele seja cadastrado no Windows Insider, ok? Vindo aqui em confurações, a gente pode ver que houve uma reordenação no menu, ok? A Cortana, ela ficava aqui em último, penúltimo, não lembro, agora ela foi reordenada aqui para cima, vamos só comparar aqui para vocês verem, aproveitar que está com as duas builds, opa, Aqui, para cá, beleza? Se a gente abrir aqui, você pode ver que a Cortana aqui está em último, agora eu vou reordenada, vou mover um pouco mais para cima aqui, para a direita, ok? Aqui em vindo em personalização, a gente tem uma nova opção aqui, que é vídeo playback, só que ela por enquanto não faz nada, está sendo trabalhada essa opção, beleza? Se eu clicar sobre ela, o aplicativo de configurações vai dar um crash, vai fechar sozinho, já tarabou todo ele aqui, não dá para clicar mais nada, daqui a pouco ele vai fechar sozinho, então não sabe exatamente o que vai ser ainda, se eu fosse chutar, seria alguma coisa com Dream Scene, alguma coisa do tipo ali, como ser alguma coisa sobre vídeo, tá? Na parte de personalização, quem é usuário do Nuzista, viveu nessa época, lembra dos Dream Scenes provavelmente, pode ser que seja alguma coisa parecida aí, ou algo totalmente inédito, beleza? E outra coisa que não mudou aqui, vindo aqui nos aplicativos, tem gente que tem um novo aplicativo aqui, que é o teclado, cadê o teclado? Bom galera, tinha um aplicativo de um novo teclado, que aparece aqui em Microsoft Test, que é o Test Application, só que o aplicativo sumiu dessa build, que não sei o que aconteceu, desapareceu de repente, só porque eu fui gravar, essas coisas sempre acontecem quando eu fui gravar, é uma merda, mas enfim, era o novo teclado, só que ele não aparecia nada, vou colocar umas imagens na tela para vocês verem, ele simplesmente era um contorno do teclado, era só uma janelinha ali, com o nome de teclado, o nome do aplicativo, mas ele não tinha como interagir com ele, tá ok? Provavelmente ele vai ser o novo teclado do Windows 10 PC, que para quem não está acompanhando as notícias, aparentemente um teclado do Windows 10 Mobile, ele vai ser migrado para a versão PC também, então a gente vai ter o mesmo teclado nos dois sistemas, ok? Então aquele teclado Android que a gente tem aqui no PC atualmente, que é esse daqui, ele vai ser substituído pelo teclado que a gente tem já no Windows 10 Mobile, que é um teclado muito melhor, muito superior, ele vai, ele é bem mais útil aí para vocês, então já é uma unificação a mais nos sistemas, beleza? E a outra última novidade, que é a Splash Screen do Microsoft Shadow, vocês vão conseguir, ah, deu para ver bem até, ela ficou branca, vamos falar onde eu ia ver, ela antes era azul, agora ela ficou branca, não sabe se é um bug, eu sabe que só está fazendo uma modificação no layout, mas ela está branquinha agora, pelo menos nessa build aqui, provavelmente deve ser alterado assim, mais para frente, beleza? Porque ficou meio feinho, digamos assim, ok? E outra coisa para eu mostrar para vocês, que são todas as novidades, a novidade da T6212 acabou, mas só para dar um extra para vocês, não ficar um vídeo sem muito conteúdo, o OneNote, ele foi atualizado essa semana, não só para insiders, mas parece que para todo mundo aí, já começou a ser liberado, está sendo liberado aos poucos, beleza? Então se você não recebeu ainda, dá uma olhada na loja, eu aguardo alguns dias, deve ser atualizado para você em breve, mas ela mudou o layout, como você pode ver, já tem um pouco do Fluent Design, que a Microsoft está implementando aí na Redstone 3, inclusive esse aqui é o primeiro aplicativo que eu vejo, tem aquela questão de profundidade, que a Microsoft abordou no evento dela, no último evento da build de 2017, como vocês podem ver, tem um efeito de cascata, digamos assim, em profundidade, a gente consegue perceber que uma página está em cima da outra aqui, pelo menos aqui nos próprios menus mesmo, tá bom? Estamos clicando aqui, vocês podem ver, tem até uma animaçãozinha um pouco diferente, como vocês podem ver, está bem legal isso aqui, isso aqui já é um pouco mais do Fluent Design, que a Microsoft introduziu aí na Redstone 3, então a gente consegue ver um pouquinho mais como essa questão de profundidade, que é o primeiro aplicativo que até agora, no momento que eu vi, que implementou isso, o resto só para eu ver, só implementou a transparência e a iluminação, que isso aí a gente já viu aí em outros aplicativos, como por exemplo, a calculadora, um aplicativo bem legal, que talvez seja implementado aqui, como vocês podem ver, beleza? Vou fechar aqui do lado, só para ficar mais fácil de vocês visualizar, porque ela tem um pouco de transparência e também tem questões de iluminação aqui, que eu já mostrei para vocês em outros vídeos, ok galera? E aí galera, só para terminar, tem muita gente perguntando sobre o aplicativo de fotos, porque tem muita gente, muitos usuários que não estão recebendo essa nova versão aqui do aplicativo, que tem um novo recurso de Story Remix e tudo mais, que eu já mostrei nos vídeos anteriores, beleza? Tem muita gente perguntando por que não recebeu isso aqui ainda e como faz para receber. Galera, é o seguinte, se vocês lerem a lista de alterações que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo, sempre que a mensagem libera uma nova alteração, ela sempre libera também uma lista com todas as alterações, bugs e melhorias que tem nessa build, beleza? E eu sempre trago isso aqui para vocês, deixo nos comentários aqui, para vocês lerem como é que acabam depois também, todas as coerções, bugs estão tudo lá descrito, beleza? É uma questão de informar que esse aplicativo está sendo liberado aos poucos, beleza? Então ela selecionou ali um grupo de usuários, liberou para eles, fizeram alguns testes, depois é liberado para outros usuários, mas vão liberando aí aos poucos para vários usuários, ok? Ela falou que se você quiser furar essa fila, digamos assim, é só você mandar uma solicitação para eles, ok? Lá no comentário, no link na descrição do vídeo tem tudo bem explicadinho para vocês, mas você pode mandar uma solicitação para eles, que eles vão avaliar seu caso, pode ser que eles liberem para você essa alteração com mais antecedência, beleza? Mas essa altura do campeonato, galera, já deve ter tanta solicitação lá, que eu acredito que nem vale mais a pena vocês se preocuparem com isso, beleza? Quem acabou chegando primeiro lá, quem acabou lendo isso aqui, logo no dia que a Microsoft liberou essa lista de atoriações, acabou tendo prioridade e já deve estar recebendo as atoriações logo, logo, ou já deve até ter recebido. Então essa altura do campeonato, acho que mesmo você mandar essa solicitação para a Microsoft, eu acho que não vai adiantar muito, mas você pode tentar lá, pode mandar a solicitação, vai que você dê sorte aí, e receba a atualização logo, logo aí, antes dos outros usuários, antes do próximo grupo aí de liberação, digamos assim, dos novos recursos, beleza, galera? Bom, pessoal, então é isso, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, galera, essa é uma build que foi liberada acidentalmente, tá bom? Então se você não recebeu essa atualização ainda, não se assuste porque ela não está sendo liberada mais, é uma build bastante problemática, pode ver que até subiu um aplicativo ali que tinha antes de eu começar a gravar o vídeo. Deve ser uma nova atualização mais internacional oficial essa semana, ou mais sério da semana que vem, vamos esperar aí para ver como é que vai ser liberada, mas assim que sair uma nova notícia aí, eu trago aqui para vocês, tanto nas redes sociais, quanto aqui no canal, beleza? Falei nisso, siga a gente nas redes sociais, facebook.com.br, um chester canal, ou arroba um chester canal, tanto no Twitter, quanto no Instagram, beleza, galera? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, e não se esqueçam, o canal é um chester, ajuda a pessoas, e estranha coisas, é o negócio da família. Tchau, tchau, pessoal, até a próxima, e fui! Tchau, tchau, tchau!